Tá aí o Chico, mais uma vez, gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Eu tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de eu começar aqui a falar sobre o que a gente vai ter no Notícias Sims e tudo mais, começar a falar as informações, eu só queria falar pra vocês que todo mundo sabe, se você me acompanha há bastante tempo no canal, me acompanha no Twitter, em alguns vídeos que eu falo, eu tenho sempre o Hayashi como inspiração pra trazer os vídeos, principalmente do Notícias Sims, que eu pego informações e trago aqui pra vocês, né? Geralmente eu faço isso, né? Eu vejo os vídeos dele e comecei a partir de ver os vídeos dele, começar a colocar informações aqui no meu canal sobre The Sims. E foi por isso que eu comecei a trazer informações de The Sims pro canal. E eu mandei a história pra ele e naquela história de inscritos, que é a série que ele tem lá no canal dele, ele falou sobre o meu canal, então eu fiquei muito feliz, cara. Eu fiquei como... sei lá, até agora eu tô sem explicar o que eu tô sentindo realmente, gente, foi muito... eu fiquei muito honrado, realmente. E ele deixou o meu canal na descrição do vídeo dele, então eu fiquei, caraca, muito feliz, realmente. Então se você quer ver o vídeo, quer ver a história que eu mandei pra ele, ou se você não conhece o Hayashi, que eu acho meio impossível, né? Não esqueça de ver aí na descrição desse vídeo, vocês vão ver aí. Vai estar no primeiro link, que eu acho que é o link mais importante, né? Porque é o que eu mais quero chamar a atenção, porque, cara, esse vídeo foi um marco muito grande pra mim, cara. Realmente, ele falar sobre o meu canal, ler a minha história ali e tudo, realmente foi muito incrível. Então eu só tenho que agradecer a ele. E se você chegou ao meu canal a partir daquele vídeo dele, seja muito bem-vindo. E esse é o Notícias Sims, em que eu falo várias notícias de The Sims. E hoje a gente vai ver o quê? A gente vai ter comparações do The Sims 3 com o The Sims 4. A store do The Sims 3 já tá perto do fim, a gente não vai ter mais novidades sobre a store, né, do The Sims 3. Eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. A conferência que vai ter do The Sims 4 lá em Londres. E também o produtor dando uma resposta mítica pro cara que foi querer zoar, né? Querer zoar, vai querer zoar o produtor aí e toma uma dessas, né? E tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui no Notícias Sims de hoje. Vamos lá, solta a intro aí que o bagulho vai ser louco. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês de hoje é mostrando uma imagem, mais uma, né, do The Sims 4. Que é essa sim loira aí que vocês estão vendo, né? Ela tá meio que apontando pro céu, sei lá o que ela tá fazendo, tá meio que moscando, né? E ali a gente, eu chamo a atenção de vocês pra olhar ali o horizonte e tudo, né? A gente consegue observar as casas, os jardins e tudo. Então, realmente o gráfico tá muito bonito, cara. Eu achei o gráfico muito lindo. Muitas pessoas ainda ficam falando que o jogo tá com gráfico zoado e tal. Mas eu já expliquei e não vou ficar falando isso todo vídeo que eu for falar de gráficos do The Sims 4, né? Mas enfim, a gente consegue ver as casas, consegue ver como é que vai ser realmente um pouco mais a vizinhança. E a gente vê que as casas tão um pouco mais próximas, não tanto como eu imaginava. Mas sim, tá um pouco mais próximo. Então, eu curti isso também, né? As ruas, tudo. Então, tá muito bonito, né? Essa foi a primeira imagem que eu tenho pra mostrar pra vocês do The Sims 4. A outra é desse novo conceito de arte, né? Que vocês... É do Crate As Sim, praticamente, né? O conceito de arte, né? Ele já tá pronto. É no Crate As Sim. E vocês tão vendo aí um sim japonês, né? Uma coisa que no The Sims 3 muitas pessoas não conseguiam fazer. E eles ficaram xingando, dava até pra fazer, mas é muito complicado, né? Agora a gente já tem um sim japonês pronto. Então, se você quiser usar o seu sim no The Sims 4 japonês ali, fazer um Hayashi. É, você consegue pegar ali e fazer do jeito que você quiser o seu sim, praticamente, né? Você consegue pegar o olho e mexer em várias proporções, assim como vocês já viram, né? No Crate As Sim, em vários vídeos. E eu já falei, realmente, que tanto de ferramenta que a gente vai ter, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer vários sims diferentes com essas ferramentas que a gente tem no Crate As Sim novo, né? Então, essa é mais uma imagem do The Sims 4 que eu queria mostrar pra vocês. Que eu achei super interessante de mostrar, né? Obviamente. E é mais uma imagem do The Sims 4 pra alimentar a nossa ansiedade, né? Agora, vamos para as comparações do The Sims 3 com o The Sims 4, né? Vocês estão vendo aí essas duas casas, né? Elas são feitas, obviamente, no The Sims 3 e a outra no The Sims 4. Então, a gente consegue comparar aí um pouco os gráficos, né? Gráfico na água, gráfico nas árvores e tudo. E se vocês querem a minha opinião sobre os gráficos, o The Sims 4 tem mais brilho, parece, né? Parece que o sol bate e dá um brilho diferente. E no The Sims 3 eu achei que fica mais bonito, sei lá. Eu achei que algumas coisas do The Sims 4 fica mais bonito, como a iluminação e tudo, né? Só que outras coisas no The Sims 3 chamam muita atenção. O acabamento da casa, textura no carro, textura no jardim. Tudo isso chama bastante atenção. Mas é óbvio que o The Sims 4 também tá muito bonito. Então, você vê que não é tudo isso que as pessoas ficam falando. Nossa, tá o gráfico feio. Você reparar na casa, velho, não tem tanta diferença. O The Sims 3, ele é só um pouco mais detalhado que o The Sims 4, cara. Então, eu achei muito bonito. E essa é mais uma das comparações que a gente tem, comparando o The Sims 3 com o The Sims 4. E essa outra é no modo construção ali, né? Que você tá ali construindo a casa, você consegue ver ela meio que de cima ali, né? Então, essa é uma outra comparação de The Sims 3 e The Sims 4. A gente consegue observar mais os móveis e tudo. Se você quer a minha opinião novamente, né? Eu vou falar a minha opinião. Parece que os objetos do The Sims 4 são mais bonitos, cara. Eu tenho essa impressão de que a gente tem objetos mais diferenciados. A gente consegue decorar mais ou decorar a casa melhor, aliás, no The Sims 4 do que no The Sims 3, né? Se é a minha opinião, pelo menos é a minha, né? Coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Também, se você gosta dessa casa do The Sims 4, que a gente tem várias imagens dela, né? Sempre ela que tá aí nas imagens. Eles recriaram ela no The Sims 3 e agora você pode fazer o download dela. Então, não esquece de verificar aí na descrição do vídeo se você quiser essa casa pra download no The Sims 3 e querer jogar ele aí, né? Daqui mais pra frente. E também... Agora vamos falar aqui da Store, né? A Store do The Sims. Ela pode tá acabando, realmente, porque a gente vai chegar numa época em que só vai ter novidades do The Sims 4 e nada pra falar sobre o The Sims 3. A gente já não vai ter mais expansões do The Sims 3. Isso já foi claro. E agora a gente tinha alguns conjuntos da Store, que tava saindo ali, né? Mês a mês e tudo. E agora eu acho que a gente nem vai ter isso mais. Isso veio do produtor Alan Copeland. Não sei falar se a pronúncia tá certa, mas enfim. Ele confirmou no fórum oficial do The Sims 3 que o próximo conjunto de março ele vai funcionar com os dois próximos conjuntos da Store. Então a gente vai ter aí o conjunto de março e mais dois conjuntos da Store. E acabou. Então, provavelmente esse conjunto de março e os outros dois vão se interligar, né? Os dois vão meio que trabalhar juntos. E a gente provavelmente não vai ter mais notícias do The Sims 3. Nada saindo de novo pro The Sims 3. E aí, tudo que eles vão fazer, tudo que eles vão mostrar de novo, vai ser tudo relacionado ao The Sims 4. E aí começa aquele mundaréu de informações de The Sims 4. E é aquela época que a gente mais gosta, né? Que tem rumor, que tem imagem nova, que tem gameplay. Enfim, né? E se a gente quer uma gameplay, a gente tem que torcer. Tem que torcer bastante pra gente ver alguma das gameplays. Algum vídeo novo, algum trailer, alguma coisa. Nas conferências que a EA vai realizar, a EA e a Max, né? Vai realizar em Londres, lá na Game Development Conference. Nossa! Game Development... Game Development... Caralho! Na GDC. Que ela é uma conferência lá em Londres e que os produtores vão lá pra mostrar os jogos que estão sendo criados ainda, né? Como a gente sabe, o The Sims 4 tá sendo criado, ainda tá na sua forma e tudo. E eles vão mostrar lá o The Sims 4. A Max vai lá pra mostrar o The Sims 4 e vão fazer três conferências, galera. Exatamente, três conferências eles vão fazer. Não esquece de ir aí na descrição do vídeo pra ver todos os dias, os horários, perfeitamente. Vai cair lá no site do Sims Domination, tá? No Facebook deles. Vai tá aí na descrição do vídeo. Tudo pra você não se perder no roteiro. É claro, se você não conseguir assistir uma das conferências e tudo, eu vou tentar cobrir elas, tá? Vou tentar fazer um vídeo explicando o que aconteceu, se tivemos mais informações. Enfim, fiquem ligados no meu canal. Então em março a gente vai ter essas três conferências. Não esquece de dar uma olhada lá, beleza? Um vravado lá, beleza? Tão é bisschense! Tão chegou a nós! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.